E aí Então beleza, estou descendo aqui Vigilator Nord é do outro lado da Bahia, está procurando o detector né? Que pena, isso é uma agulha em um palheiro muito grande Boa sorte, vai precisar Obrigado Lut Ei, honestidade sempre certo? Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Só pra gente saber O que a gente está fazendo Tranquilo, tá tranquilo Subo aqui, é aqui mesmo que a gente tem que ir Tá, então vamos lá Ih cara, errei o Errei o caminho, cara Caramba Errei o barco Caraca, ah pensei que tinha errado de novo E caramba, tá doido cara Senta aí, anda direito Quem chegou lá já está chamando a atenção Opa, cara Zona de combate Ah, já estão me metendo é tiro aqui, cara Ih caramba Aqui vai ser complicado É um lugar ruim Já tem barco aqui me pegando Nossa, cara me botou na furada, cara Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Caramba, cara Que barco é esse ali, cara O barco está com uma... Que isso, cara Nossa, que lugarzinho que eu vim parar, hein Caramba Caramba, ferrou Não sei nem o que eu faço aqui Fugir daqui Pega Pega, pega esse avião, cara Pega aí, cara Ah, não, não, não Ah, é para pegar ele, filho Não é para sair, não Pega, pega Aê Beleza Vou meter tiro agora Nossa, não tem como isso aqui Que área é essa que eu vim invadir, cara Vima Como é esse detector? Não é grande Dá para segurar na mão Discrata para não ser percebido Nada útil quando perdido Errou? Verifique o carregamento de contêineres na base Beleza Vou começar de cima Caraca, cara Vou ter que acabar com esse helicóptero de algum jeito Como é que eu vou acabar com esse helicóptero? Olha isso Nossa, cara Eu vou abrir isso aqui Tem muito soldado aqui, cara 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 Abrei Abre aí Onde é que eu vou abrir? Eu vou abrir Eu could abrir só na bomba Beleza, não tá aqui, vamos embora Vamos no de baixo Pra saber, vou destruir essas coisas deles aqui Complicado, hein? Complicou aqui Caramba, cara Tá complicado demais, cara Vou tentar destruir esses negócios Vou ver se eles param de aparecer aqui Nossa, vou embora daqui Não vai ter como É melhor ir pro meu objetivo mesmo Ah, aqui também não Vai cair ele Vai cair Nossa, é muito tiro rolando Vou lá naquele lá de baixo Depois eu subo Mas já tô perto desse aqui Vou nesse aqui Olha isso Isso, cara Que tanto tiro é esse? Ae Caraca, corre, corre, corre Vou fugir daqui É muito tiro aqui É muito tiro aqui, rapaz Caraca O boneco não tá pegando o negócio, cara Como é que pode ir? Sobe, meu filho Vai morrer? Que isso, cara? Não vai subir, não? Caraca Caraca, não quer subir, cara Como é que pode isso? Ae Ah Para, pô Para Como é que ele vai subir? Ele não quer subir, cara Nossa É muito difícil nadar com esse boneco, cara Não sei como é que é Como é que pode isso? Não dá, não Vamos de novo Ah Agora voltou tudo de novo, né? Nossa Aí, ferro Olha isso, cara Que isso Essa área aqui Tá muito pesada É isso Tá uma bateria anti-aérea Aqui Pegando, pô Não vai ter condições Assim Não está aqui Então vamos embora Nossa, cara Que isso Tá exagerado Isso aqui Olha isso, cara Chamar o Jebeld Aqui E aí Aqui 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 é para a gente me ajudar Que isso, cara Tô muito ruim no tiro Aí Aí Exponde aí Um pouco Aqui 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 Vamos lá. Esse aqui já abriu errado. Nada. Com certeza não vai ter. Vai ser o último. Ah não. Foi. Você precisa colocar o detector em uma das três grades em cima León. O dispositivo detectará vestígios de bavário refinado. Beleza. É fora daqui já. Tá bem. Lugazinho ruim esse aqui. Lugazinho ruim esse aqui. Rico, minhas leituras mostram que o detector está estável. Pode estar benificado. Talvez exploda. Corra. Realmente, temos que falar sobre seus projetos, Dima. Sim. O problema que eu estou tomando é a tira doidada aqui. Nossa, cara. Olha isso. Sim. Isso, cara. Por que não está nada? Não é possível. Você foi arrestado. Soldados a caminho, Rico. Vou cuidar deles. Olha aí. Não pegou, cara. Como é que não pegou? Você precisa colocar o detector em uma das três grades em cima León. O dispositivo detectará vestígios de bavário refinado. Beleza. O que eu vim fazer aqui? Rico, minhas leituras mostram que o detector está estável. Pode estar benificado. Talvez exploda. Corra. Realmente, temos que falar sobre seus projetos, Dima. Que é esse, cara? É difícil, hein? Você foi arrestado. Soldados a caminho, Rico. Vou cuidar deles. Deveira. Pega esse helicóptero. Pega o helicóptero. Pega esse helicóptero. Vambora. Vambora que... É mais seguro. Opa. Opa. Desvia, desvia. Desviou, desviou. Beleza. Chegando. Estou chegando. Caraca. Eu não consegui pegar esse helicóptero logo de primeira lá. Ih, rapaz. Ferrou, ferrou, ferrou. Dispara, 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 dispara. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epa, opa, opa, e aí E aí Bom trabalho Rico, sabia que iria quebrar essa Ei, vamos nos encontrar e comemorar no Café Francesco Ouvi dizer que fazem um ótimo panele com polho Ah, cara É, meu filho, eu tenho que fugir daqui primeiro Cadê essa aeronave? Vem aqui Ah, não, 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 não Pô, abriu o paraquedas de novo Vou embora Nossa Tem aeronave Vou sair daqui, vou sair daqui Calma, para onde eu tenho que ir, calma aí Oh, cara Não tem nada mostrando aqui Beleza, cadê ele, cara Não tô vendo no mapa como é que pode isso Ué, não tá mostrando aqui, cara O ponto amarelo Ali agora sim Isso é complicado invadir aquela base lá, cara Sozinho Esse helicóptero aqui Eu posso destruir essa cidade toda aqui Só que eu vou entregar logo o negócio antes que eu exploda tudo aqui Beleza Ora, ora, ora Vejam quem está aqui Sheldon Eu creio que você quer criar um mundo mais forte, cheio de amor Aqui está o seu detector de barbárie Valeu mesmo Obrigado por vir Beleza Missão concluída Foi brabo essa aqui, hein Pô Tá ficando difícil isso aqui, cara Pra quem nunca jogou a primeira vez é complicado mesmo Mas tá tranquilo É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí da missão Tentar não morrer tanto Mas foi difícil Foi difícil mesmo Valeu